Há seis anos, Ivan descobriu que era soropositivo. Desde então, o ativismo na luta contra a AIDS pelo país se tornou uma missão. No momento, o jovem de 28 anos está desempregado e pagar pelas passagens poderia doer no bolso. Até que ele conheceu o IT Jovem, programa lançado pelo governo federal no final do ano passado, que oferece aos jovens diversos benefícios. Eu procurei o CRAS, fiz o cadastro único e automaticamente já fui incluso no IT Jovem. Aí baixei o aplicativo, digitei o número do NIS no aplicativo, acho que foi 15 dias, já estava disponível a identidade de homem. Em primeiro lugar, eles vão ter direito e acesso a várias oportunidades na área de cultura, esporte, lazer, né? Eles vão poder ter meia entrada em jogos, em cinemas, em teatros. O cadastro único foi feito em um dos centros de referência de assistência social no município onde mora. O ID Jovem faz parte do Estatuto da Juventude. Direito ao lazer, a cultura, a avaliação e execução de políticas públicas voltadas para os jovens. Esses são apenas alguns dos itens defendidos pelo Estatuto da Juventude, que em 2017 completa 4 anos. O documento é um marco na história do país e deve ajudar a melhorar a vida dos 51 milhões de jovens brasileiros. É o governo implementando uma política pública de acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade através do maior programa social da história do país, o Identidade Jovem, que surge com a garantia legal do Estatuto da Juventude. Agora, Ivan mal pode esperar para participar do congresso sobre HIV em Curitiba e garante que a identidade jovem será muito bem aproveitada. A importância da identidade jovem, do ID Jovem, é porque para o jovem de baixa renda, conhecer outros lugares, não ficar só no seu mundinho, vamos dizer assim, já é uma grande valia, é um programa que faz os jovens conhecerem outras áreas, outros lugares.